Olá turma da 801 e da 802, estou aqui na minha casa, estou de quarentena, vocês também estão, então a gente não pode parar os estudos. Para isso, para a gente não parar os estudos, a gente agora vai se encontrar com vídeo aulas. E aí o nosso primeiro encontro vai ser uma revisão do que a gente já viu em sala. Só para relembrar vocês de um assunto muito importante do oitavo ano, que é fração geratriz. E aí vocês lembram que eu falei que fração geratriz tinha dois tipos? Então, eu vim falar um pouquinho sobre esses dois tipos. O primeiro tipo é simples, né? E aí como é que a gente sabe que ela é simples? É porque ela é uma dízima e aí após a vírgula, ela já começa sendo uma dízima, já começa a ser um número que se repete infinitamente. Nisso que ela já se começa infinitamente, eu tenho que transformar esse meu número numa fração. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou pegar, igualar uma equação nela, né? Então vai ficar x é igual a minha dízima. E aí o meu segunda etapa vai ter que ser contar quantas casas tem após a vírgula. Quantas casas que tiver após a vírgula, eu vou acrescentar zero lá no meu x. Então se eu tenho 0,333, por exemplo, e só o 3 que está se repetindo, então eu vou acrescentar 10. 10x é igual a 3,333. E aí com isso eu vou fazer o quê? Uma subtração da segunda pela primeira. Então eu vou fazer lá 10x menos x, então dá 9x. 3 menos 0 vai dar 3. E aí eu vou fazer o quê? Jogar letras para um lado e números para o outro. Então vai ficar o quê? x é igual a 3 sobre 9. Dá para simplificar essa fração? Dá, dá por 3. Então ela vai ficar 1 terço. E agora eu vou falar sobre a composta. E a composta tem uma diferença. E aí o que significa uma geratriz composta? Ela é a união do número decimal com a periódica. É aquele número que após a vírgula ele não se repete, ele só aparece ali para você, isso aí já é uma composta. E a composta tem três passos. O primeiro passo é a mesma coisa da simples, a gente só vai acrescentar o x, vai só transformar para uma equação. O segundo passo é eliminar o meu decimal. Então eu vou olhar quantas casas que não está se repetindo. Ah, ela está se repetindo, por exemplo, 0,233. O 2 não está se repetindo, então ele é considerado o meu número decimal. Se ele é o meu número decimal, então eu vou andar uma casa só. Se eu vou andar uma casa, vou acrescentar 10, 10x. E aí, no terceiro passo, quantas casas de dízima eu tenho? Ah, eu tenho mais uma. Então eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por mais 10. Então vai dar 100. 100x é igual a 23. E aí a gente vai subtrair a última pela penúltima. Então, o terceiro passo menos o segundo passo. E aí a gente vai fazer lá 100x é igual a 23 menos 10x é igual a 2. Fazendo essa continha, vai sobrar 90x é igual a 21. Então a gente vai fazer a mesma coisa. x é igual a 21 sobre 90. Simplificando por 3, vai dar 7 sobre 30. E é isso que é a nossa aula, tá? É a nossa revisãozinha. É outra coisa. Eu deixei uma lista para vocês fazerem, para ver se vocês entenderam. Uma avaliaçãozinha com 5 questões. E aí, espero que vocês consigam fazer. Beijo! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!